A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, manteve a prisão de um policial suspeito de extorsão e de interferir em investigação de desvio de combustível na região de Paulinha, em São Paulo. O policial civil foi preso em outubro do ano passado durante uma operação deflagrada para combater desvio de combustíveis. De acordo com a denúncia, os policiais envolvidos cobravam propina para livrar de investigação empresários suspeitos de comercializar gasolina furtada ou adulterada. No pedido de liberdade feito aqui no Superior Tribunal de Justiça, a defesa alegou que as interceptações telefônicas usadas para justificar a prisão preventiva seriam nulas e ilegais. No entanto, a ministra Laurita Vaz afirmou que o argumento da defesa não aponta nenhuma ilegalidade capaz de justificar a concessão da liminar. Por isso, o pedido foi negado. O mérito do habeas corpus ainda será analisado pelos ministros da sexta turma do STJ, especializada em direito penal.